Francisca, um prazer falar com você, já estava há muito tempo querendo lhe entrevistar aqui na televisão, né? Porque quando a gente fala da Baicami, a gente não pode esquecer que você está por trás de todo o desenvolvimento e a criação das tapeçarias, dos tapetes, das forrações que você desenvolve com tanto carinho, tanto amor e trazendo os principais artistas para trabalhar junto, né? Isso que é bacana, né? Sim, acho que no momento de Brasil que a gente está vivendo, a gente precisa cada dia mais de conteúdo e aí não adianta só colocar no mercado o produto para colocar, acho que tem que ter uma história verdadeira. Estamos apresentando duas exposições completamente diferentes, uma na iDesign aqui e uma na Gabriel Monteiro da Silva, que é o DW, e é uma coisa extremamente importante, completamente diferente. A iDesign aqui, nós estamos em um momento chamado Éxodo, tá? Então essa conjunção da cidade que vai para o campo e não mais o campo que está vindo para a cidade e a transformação de lixo ou de sobra em tapete. Então tudo que você vê aqui é feito com uma parte ecológica correta que é a ex-fábrica Baicami que está produzindo isso hoje corretamente, eticamente. Vamos deixar o endereço eletrônico que é www.baicami.com.br Muito fácil. Muito bem. Obrigado. Obrigada a eu. A Flávia Pagotti é uma designer que está nesse projeto junto com a Francesca, com a Baicami, quatro mãos. Como é que é desenvolver um projeto de cada uma de vocês traduzindo esses trabalhos diferenciados e únicos aqui na iDesign? Bom, nós da Plataforma 4 sou eu, a Rejane Carvalho Leite, Camila Fix e Amélia Taroso, a gente se reuniu para juntar forças, era essa a nossa ideia. E a gente conseguiu, todas temos uma carreira já de longa data, e a gente conseguiu juntar os esforços e fazer colaboração, essa a nossa ideia, é colaborar e complementar. Uma complementa o trabalho da outra. E aqui com a Baicami aconteceu isso também, foi um com uma... o nosso projeto complementou a ideia que a Francesca tinha, a Francesca abraçou nosso projeto de uma forma e ficou essa coisa maravilhosa. E abraçar essa curadoria da Francesca e transformar nessas peças únicas aqui? A gente tem toda a questão da funcionalidade, no caso do tapete aqui do chão do Revolution, tem a ideia da sustentabilidade, que é o aproveitamento das sobras, que essa foi a ideia que a Francesca trouxe para a gente, e ela falou que ela queria desenvolver esse projeto usando as sobras desse material. Então a gente começou com isso e depois a gente foi para o tear também, usar essa mesma linguagem no tear, e viraram peças que podem ser usadas de diversas formas. E aí